Obrigado, Alex. A droga do amor. Olha, quando eu digo para as moças de hoje, as meninas de hoje, quando forem ao banheiro levar o copinho com ela, é porque os caras criam de tudo, de tudo, para estoprar, para abusar. Eu vou dizer de novo, você não vai nem... Você jovem acha que nada acontece com você. Eu já passei pela sua idade. Eu não nasci com essa cara de dinossauro, não. Olha, você está numa boate, está num aniversário, mas se queira, é um aniversário de um amigo nosso. É na casa dele. Meu amor, vai por mim. 33 anos fazendo polícia. Pega teu copinho e leva para o banheiro. Você já percebeu que a maioria dos banheiros, pelo menos, tem um lugarzinho para botar o copo? Não é? Não sei se no banheiro que você frequenta não tem. Mas nem que eu bote no chão. Mas eu não deixo um copo meu na mesa por nadar. Porque o que não falta é vagabundo, covarde, que põe lá para você uma droga e você acorda estuprada, não sabe nem o que aconteceu. E isso é muito comum. Não deixe não, não vacile não. Outra. Quando te oferecerem essas porcarias, tenha moral. Diga, quero não. Eu não quero. Eu não quero simples assim. Chega de ser... Olha, não vá na onda de ninguém para ser aceito naquela turma, não. Quantos casos eu vejo hoje? A moça sai de casa e ela não bebe nada alcoólico. Nada alcoólico. Mas chega na turma dela, ela é meio que expulsa, né? Ah, fulano é. Não bebe. É devagar demais. Não é sua turma. Pode procurar outra. Agora, quer dizer que eu tenho que beber para te agradar? Eu tenho que beber? Eu tenho que tomar cachaça para ser seu amigo? Que amizade é essa? E que amizade é essa? Então, o que eu digo para você é o seguinte. Se não te querem porque você não toma cachaça, oi, se procure a tua turma, porque daqui a pouco vai oferecer maconha. Daqui a pouco vão oferecer êxase. Vão oferecer pó. Se não cheirar, não é da turma. Pode lascar. E outra, saia quietinho. Não entregue ninguém, não faça barulho, não chame polícia, nem vai dizer, ô pai, saia na boa. Seja elegante. Saia na boa aqui, olha. Moonwalker, entendeu? Sai e deixa eles. Um pouco tempo depois você vai saber o que vai acontecer com os seus amiguinhos. Amigo não. Amigo é teu pai e tua mãe, tá?